Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Enquanto a Paula está lá em cima se trocando, vou carregando o carro aqui das coisas, tá bom pessoal? É isso aí, vou mostrar para vocês. Primeiro saco já levei, vou levar o outro agora. Bom, tá pronto? Vamos, estou carregando o carro lá, tá? Bom, tem um tapete aqui em cima, tá? Tá, obrigado. Vamos no tapete, né? Tão de coisa que ainda tinha faltado. Carro carregado já, é isso aí? Bom dia, bora para mais um dia de feira. Toda bonitona. Já se maquiou, já fez o cabelo, já pintou. É isso aí. Que bonito, né gente? Vamos embora? Sim, vamos embora. Estamos por aqui, né? Já estamos por aqui. Paula começou já a fazer a armação aqui da banca aqui, aqui está a feira, né Paulinho? Isso aí, vamos lá. Atrasada. Eu queria poder assarar, era esse que está feita, ó. Obrigado. O que é? Quanto a espera? O que é? Quanto? R$15. Ah! Para ver tal? Eu tenho um da Brine, não acho. Tem pequenininho ali uma dela, tem de bebê ali pra criança, né? É. Tem que ficar o tio aqui. 10 reais. Peraí que eu tenho que ir pra não achar isso. Não esfriou tanto hoje, né? Tá gostoso, né? Tá bom. Ó. A toquinha você não tem, né? Não tem. Eu vou ficar te ver, velho. Ela foi comigo a tarde e ela me ajuda. Eu tenho um restaurante aqui embaixo, aqui na avenida. Ah. Ela me ajuda. Mãe, eu quero ir pra uma avenida. A minha menininha também. Ah, né? Ela tem o dela lá. Vem quando que ela vai pra cozinha com a mãe. Eu peguei ela, com esses daqui, ela... Ela endoidou atrás. Chegando, fazendo venda. Olha o tapete do povo. Todos esses daqui, todos. Olha. Todos esses daqui. Olha, caiu ali a poca. O que é isso? 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 Duas passadeiras Eu vendi por 150 reais Pra ela, tá gente Também vou deixar passando as fotinhas Aqui pra vocês verem Tá, e agora no Foi só na mão E essas foram As vendas de hoje Gente, então foi o total De 260 reais Tá gente 260 reais Foi As vendas de hoje Pra honra e glória do Senhor Jesus Então finalizamos Mais um dia de feira Com sucesso E com encomenda Gente, mas isso é assunto Pra um próximo vídeo Isso aí pessoal Bom então Tchau, tchau Bom domingo a todos aí Bom domingo Tchau 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 Tchau